Bom, essa é a última mesa de apresentações, você não vai. Eu queria apresentar então os alunos que vão falar nessa mesa. O primeiro é o André Zanforino de Oliveira. O nome do título da apresentação dele é Jabuti Sonoro, um estudo sobre as formas da música popular na aula em clã do Jabuti e Mário de Andrade. Eu estou aqui só porque a gente tem uma campanha. Acho que não corri nada, certo? A gente vai para a área alfabética, né? Depois então a Cláudia e a Unianabe. Ah, perdão. O professor, o orientador desse projeto é a Priscila Figueiredo, certo? Depois a Cláudia e a Unianabe, com o texto Aulas Perturbadora, que abre o escuro e uma dura arcaica, certo? Um trabalho orientado pelo professor André Luiz. E, por último, Felipe Veríssimo Pereira, com perspectivas em nome do Adalice, sobre o Trabalho e Educação Mundial de Ilha da Morda, orientado pelo professor Fábio César Alves. Bom, para começar, eu queria agradecer à comissão organizadora por dar essa oportunidade para nós, alunos de iniciação científica, né? Para trabalhar, para apresentar os trabalhos em andamento e também os concluídos. É muito legal e positivo ter essa oportunidade, porque é um começo, né? Então, como um começo, a gente vai começando para você ser redundante. Ou para ser redundante. Bom, eu trabalho com o Cláudio Jabuti, que é o terceiro livro de poemas publicado pelo Mário de André. Essa obra, que veio a publica em 27, nasce do desejo do escritor em redescobrir o Brasil em busca de uma identidade nacional. E, para dar resposta a essa inquietação, Mário se vale da pesquisa das manifestações de tradição oral praticadas no país, mais especificamente do registro e da escuta atento da música produzida em contas populares, que, nessa obra, se torna a matéria-prima para a escrita poética. Não por acaso, dos 23 poemas presentes no livro, 10 remetem diretamente seu título a gêneros musicais populares, como o samba, a modinha, a canção que lhe dá, o gênero carnavalês e o católico. Além do recorrente uso de um léxico ligado diretamente à música de tradição oral no livro inteiro. O que demonstra uma preocupação especial com o universo popular, interesse que fez com que ele realizasse viagens etnográficas ao interior do país na década de 20, que, apesar de não gostar de viajar, ele viajava. E que, aliadas às leituras relativas desse tema, tiveram grande relevância na produção do Bando de Agutinho. E isso nos interessa na medida em que explicita um pensamento estético bem marcado, bem delineado, que é a busca nas formas da música de tradição oral por elementos estéticos que serviriam para forjar uma ideia de nação. Nesse sentido, o que nos aponta a professora Priscila Figueiredo, ao analisar o livro também de 1927, A Margaria Intransitiva, ilumina esse procedimento. A professora aponta, e aqui eu cito, a preocupação do autor em trabalhar sobre formas populares. Ainda sobre esse tema, a professora Simone Alfinoni comenta que Andrade estaria almejando uma arte anterior à fragmentação do sujeito moderno, e mobilizando a arte popular, e a que eu cito, como substrato para se pensar o povo brasileiro em sua higiene autêntica, desvinculada das fontes de dados e importada. Eu paro dessa leitura para desenvolver essas reflexões. E adicionaria ainda que esse uso das formas da música popular adquire complexidade. Vou tentar explicar um pouco isso. Mas, então, é importante a gente notar que apesar de o Maio não ter inaugurado esse processo de usar as formas populares, porque o Gonçalo de Dias, os Castorau, os românticos já tinham se aventurado a fazer isso, aliás, faz parte do espírito romântico buscar nas formas populares, ele é um dos primeiros a praticar de forma consistente e a trazer para a modernidade brasileira esse modo de pensar artístico, que, uma vez consolidado, abriu caminho para um vasto número de produções artísticas de alto grau de elaboração. Apenas a título de exemplo a gente pode citar o grande sertão Veredas, de que a importância que a canção do Siluís tem no decorrer da narrativa, ou, para ir para o campo da música, a gente pode falar do Balenbao ou do Jopim Vinícius de Moraes. Lá mais gente, né? É uma tradição que se perde. Esse modus operandi sublinhado pelos professores se mostra evidente no clan desde o começo. Isto é, o substantivo clan designa um conjunto de famílias que partilham de um ancestral comum, que se une através da preposição de a jabutim, animal gregário ou imundo da América do Sul, o que demonstra uma preocupação na construção de uma identidade coletiva ancorada em princípios ancestrais. Cristiane de Souza, em seu livro Clano Jabuti, uma partitura de palavras, nos auxilia ainda mais na compreensão desse nome. E daí é que eu cito a professora a apontar que o clan, de que nos fala Mario, é a reunião das vozes que formam o Brasil. E o totem, o jabuti, da coletividade, é a ancestralidade do povo brasileiro. Então sempre essa relação entre coletividade e ancestralidade de formas populares também. Junto a essas duas interpretações, se a gente adiciona mais uma leitura, a gente consegue abrir o leque para uma compreensão desse procedimento. Porque se a gente volta os olhos para a história mitológica da criação da Lira, a gente consegue perceber um movimento entre as formas populares e uma ancestralidade calcada em um modo de pensar ocidental. Eu me explico. A Lira, segundo o que conta a mitologia grega, ela foi criada por Hermes, que no dia em que nasceu, matou uma tartaruga, matou uma tartaruga e roubou uma ovelha do álcool. E das entranhas da ovelha e do casco da tartaruga, ele funda a roca da Lira. Isso é importante na medida que o jabuti e a tartaruga não são necessariamente animais iguais. Mas aqui no ponto da significação, eu considero que sim, porque essa fundação da tartaruga, a partir do caso da tartaruga, remete à fundação do próprio lirismo e um lirismo muito atrelado com a música ou fazer poético musical. Para tentar explicar um pouco melhor isso, pode mudar ali. Eu volto num poema anterior ao que eu já retiro, um livro de 22 que é o que eu quero ser desvairado. Nesse poema, eu vou ler agora o poema. Sentimentos em mim do asperamento, dos homens das primeiras eras, as primaveras de sarcasmo, intermitentemente no meu coração é de que não, intermitentemente, outras vezes é um doente, um frio. Na minha alma, doente como um longo som redondo, canta-bona, canta-bona, doron, som tupi, tangeno alaúdico. O título do Trauvador, assim como a referência ao instrumento da música antiga europeia, o alaúdico, estabelece uma relação imediata entre o eu poético e o universo da música popular do velho continente. Em razão disso, o sentimento áspero dos homens das primeiras eras se revezam intermitentemente as primaveras de sarcasmo, remetendo à perda da ingenuidade. Esse movimento de balanço entre polos coloca o lírico em um lugar novediço, que lhe causa angústia. Entretanto, ao reconhecer sua idiosincrasia, ele afirma a própria identidade. Afinal, a partir do verbo ser, na primeira pessoa, o sujeito poético exclama, som tupi, tangeno alaúdico, trata-se da descoberta de sua própria natureza, de um ser, na leitura de Cristiano Souza, dividido entre a herança europeia e a melodia da sua terra, um ser que descobre o modo de fazer arte. E esse modo é muito peculiar, pois o tupi é que tange o alaúdico, esse instrumento de corda da família Dalila. Ele não toca tambor ou maracas, e tampouco ele é um europeu que tange instrumentos indígenas. Putã, a tartaruga, por aproximação, e o jabutim, o alaúdico e a lírica, são elementos simbólicos que traduzem o fazer artístico que procura na cultura popular seu substrato, e, ainda mais, desrespeita uma gênese ancestral, ao mesmo tempo que ressoa a marca das tradições europeias. Sempre esse jogo, né? Com isso, podemos apontar que, embora procurem seu fazer literário uma independência em relação aos modelos europeus, não se desvimpula totalmente, uma vez que busca selecionar elementos durundos do velho continente que contribuam para suprir as necessidades de sua própria produção. Nesse contexto, a música popular adquire um eixo de suma importância, é recurso de estilo e plataforma para a criação poética. E esse procedimento vai se generalizar no plano. A começar pelo poema inaugural... É, você pode mudar. Aqui eu destaco os versos, é um trecho do poema. Pátria é a casa de migrações e do pão nosso onde Deus der. O Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. O Italico é meu. Então, aqui, o espaço não é geográfico, mas abstrato, pois se constrói no ida e vida das migrações, a depender do pão nosso onde Deus der. Nesse sentido, as fronteiras territoriais do país dão lugar para o âmbito da cultura de suas formas. Veja-se que o Brasil, que ele é amado pelo poeta, ele come amendoim, por ser o ritmo de seu braço aventuroso. Isto é, a pulsação de vida que dá movimento ao corpo geolírico. De modo que o significante Brasil, aqui também é ritmo, ali de modo de ser. E do ponto de vista musical, o ritmo, que é a sucessão de tempos regulares, tempos fracos e fortes em um determinado período de tempo, é um dos elementos que dá sustentação à música. Esse fato é comum sobre o popular e está consolidado na fala do povo a partir da expressão atravessar o samba. Isto é, tocar a fala do ritmo, que na linguagem cotidiana adquire o sentido de atrapalhar ou estar em desacordo com o que se espera. Ora, no poema, o Brasil torna-se ritmo, estrutura que sustenta a vida. Ele não atravessa o samba. Ele é o samba, ele é a moda, o coco, a toada. Ele é toda essa continuidade. Diante disso, não é forçoso dizer que as formas da música de tradição oral, em plano de Alti, são utilizadas como recurso literário, procedimento estético que traduz um pensamento bem delineado. Isto é, a busca de inspiração em uma arte entendida como pré-moderna, mas que adquire complexidades. Afinal, essas manifestações espontâneas adquirem, por meio da criação de Madri Andrade, marcas de elementos oriundos do grande continente. O nome da Cristiane dá uma pista desse processo. Ela chama, e o que se chama? Pão de Alti, uma partitura de palavras. O que expressa, sim, esse pé calcado na investigação das formas populares, ao mesmo tempo que também dá um índice do velho continente. Afinal, a anotação musical, claro, isso perpassa muitos lugares, mas principalmente é consolidada na Europa. Então, nesse sentido, a minha pesquisa investiga, a partir de tudo isso que eu falei, as implicações desse complexo fazer artístico, que fundamenta a obra de Madri Andrade e, até os dias de hoje, estrutura muito da poética brasileira. Dez minutos? Dez minutos para falar? Nossa, quando a gente treina em casa, fica tão mais... É muito grave, gente. É... Olha, eu acabei o texto aqui que eu vou falar, mas eu aproveito, então, esse espaço. Não vou ficar devagando muito, porque a gente não se perde. Mas, para o fundamento é que é isso. O Mário, ele vai buscar, assim, inspiração nas formas da tradição popular, para fazer poético. E, assim, ao meu ver, é claro que é uma pesquisa em andamento, não tem conclusões muito firmes ainda, muito mais dúvidas, mas, ao meu ver, acho que possibilita, funciona de modo a fundar, não a fundar, mas a estruturar uma poética subsequente, assim. Então, eu estou num momento de investigação, não sei se é isso mesmo, mas eu acho que é um dado interessante, como que ele vale essas tradições horárias e, principalmente, rurais também. Porque existe um poema que se chama Samba no livro, mas é muito escasso o uso de tradições populares urbanas, assim. Uma citação a Frevo, que topou com a capoeira. Então, ele se vale disso para construir uma poética. E isso vai ter problema, porque essas manifestações tradicionais, elas nascem de uma vida em comunidade, de uma vida espontânea, que faz parte da experiência dessas pessoas. E, quando a gente transforma isso literalmente, é claro que vão ter hiatas, vão ter questões. Então, eu estou tentando investigar isso. Já cheguei a alguns pensamentos, mas ainda está muito carece de ser organizado, assim. Mas acho que eu não vou ficar falando muito mais para ficar me perdendo. Então, era isso e, bom, espero que tenham comunicado aí. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Primeiramente, os agradecimentos. Obrigada. Obrigada. Sério? Boa tarde. Obrigada o grupo de pesquisadores. Obrigada. Sério? Obrigada, senhor Jorão. Obrigada, pergunta. Coolas, senão? Bom, é bom. Obrigada a pergunta, Pedro. Não tá. É importante falar agora que não puderar. Provaço, professor, para ter... letra, segundo há. Sei. Posso. Muito... Então, somente. O시 convite a contar com tudo. Obrigada. Eu trabalho um procedimento específico, na verdade, de um conjunto de imagens e a sua interrelação para a composição da sintaxe dessa violência. Que são as imagens articulares escuro, que aqui, nessa apresentação, é um documentário escuro, o jogo de luz e sombras. O jogo de luz e sombras, para ou menos, na série, eu não sei o que é 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 o que é. Ele é tanto imagem, uma imagem importante para a composição de documentação, quanto procedimento. Por isso escolher do tempo que é o escuro, que é um procedimento das artes plásticas, de iluminar e escurecer ao mesmo tempo. Esse romance, primeiro, eu me aproximo desse romance justamente pela opacidade dos capítulos iniciais. As primeiras aventuras deles são aventuras difíceis, principalmente nesses capítulos, em que quando nós contemplamos o livro, as páginas dos capítulos, eles são muito densos. A gente tem escassas pontuações, poucos espaços entre os capítulos, muitos capítulos são compostos de um parágrafo só. E isso já reflete um pouco como as sombras e luzes vão atuar nesse romance. Essa é a primeira parte do livro, em que o capítulo, as frases, formam uma massa compacta. É uma fala de um narrador, uma fala em jogo, que tem pouco espaçamento entre si. Os períodos são muito longos e eles são escassas dos pontos finais, eles são separados principalmente por vírgulas. Como se essa fala se fizesse, se há interrupções, por interrupções curtas. Mas não existe espaço. O livro parece um texto inteiro. A única coisa que corta a continuidade desse texto são os seus capítulos. E a segunda parte é diferente. A segunda parte é com os símbolos de medalhajato. Nós temos mais diálogos, uma distância maior entre os capítulos e os capítulos mais curtos também. Existe uma atividade fundamental que nós veremos ao longo da apresentação desse trabalho, que representa, na verdade, esse procedimento constitutivo, segundo a minha leitura, que eu quero escutar. Esse livro, ele é contado pela perspectiva de um filho que foge de casa, um filho pródigo. Os autores que estudam, reconhecem nesse romance, uma parábola, uma repontagem da parábola do filho pródigo. A primeira primeira me oferece a professora dessa casa, que ressalta que é uma repontagem dessa parábola do filho pródigo, com um sinal sem final feliz. O filho retorna, mas ele não retorna para os braços do pai, porque ele acolheu o que o pai ensinava, mas sim com um propósito destrutivo. Agora, eu vou ler um pouquinho. Recontada pela perspectiva do filho desmalhado, a narrativa tenta validar sua versão infame dos ensinamentos paternos, perverter os significados estabelecidos pelo pai como fundamentos e contextos. Então, como foco desse trabalho, a gente tem, principalmente, a disputa entre pai e filho. O filho, nessa primeira parte do romance, essa primeira parte muito densa de romance, em que o texto se faz como um bloco, ele se identifica com as sombras. Ele se denomina o filho desmalhado, a ovelha negra, o acometido. Porque, segundo os valores do pai, existe uma divisão muito clara entre luzes e sombras. O pai faz uma grande apologia às luzes. Ele diz que as luzes não devem contaminar, as trevas não devem contaminar as luzes que exigem dentro do nosso círculo familiar. O filho, nesse ponto de vista, se identifica, pelo menos à primeira vista, como um adepto das sombras, como alguém que se encontra nessa situação, numa situação patológica, justamente porque não adere ao raciocínio, à racionalidade, à razão que esse pai impõe, que é uma razão dualista, moniquelista, que disputa entre luzes e sombras, onde luzes e sombras não podem contar. À primeira vista, eu digo porque nós veremos ao longo, diz que, na verdade, que é escuro e se constitui um ponto de procedimento por uma relação intensa, uma relação dialética entre luzes e sombras, em que, na verdade, luzes e sombras se unem para gerar múltiplos significados. Se nós formos pensar de fazer uma analogia justamente com as artes plásticas sobre esses dois termos, sobre luzes e sombras, nós vamos perceber que a visão do pai sobre as coisas, sobre o mundo, ela se constitui um pouco como quando, na verdade, o observador dirige as coisas com o seu olhar e, na verdade, somente para aquilo que o padre ilumina, em que há luzes e sombras. Ele olha para aquilo que o pintor ilumina e retira de sua visão tudo aquilo que está algo escurecido, mas que existe, como pelo menos fundo, daquilo que é pintado. Essa é a perspectiva do pai. O pai prega aos seus filhos todo o conjunto de pensamentos que fazem uma apologia, que fazem dor de luz, que pretendem se constituir enquanto valores sapienciais que possam guiar os filhos em meio às trevas do mundo. É uma visão... É um conjunto de sabedoria, de ensinamentos que são revelados e lavrados na cabeça dos filhos, para usar o termo que estavam antes. São lavrados em forma de sermões. Longos sermões em que países são feitos principalmente negativas. Ninguém nesta casa arde. É a construção mais recuo. Dinheiro nesta casa há de cruzar os braços. Ninguém nesta casa há de contrariar os desigualdos do tempo. É uma construção totalmente restritiva, que é justamente a finalidade que a gente encontrava. Para a luz na Bíblia, não na Sagrada Escultura, a luz nasce para definir, para informar aquilo que as trevas nos crescem. O que é da Baylor, em alguns momentos desse romance, que é montado pela destrutiva desse filho, que, à primeira vez, se proclama adepto da escuridão... Aliás, em alguns momentos dessa narrativa, essa concepção de valores do pai, que é manqueísta, que se diz adepta dessas luzes que filmam como esse conjunto supidencial, elas se concretizam. Nós temos vários momentos em que o filho pródigo, por exemplo, que pode ir à casa, ele não consegue provar a seus irmãos que essa concepção de um par é uma concepção muito delicada. A gente vai ver isso mais pra frente. A gente vai ouvir isso antes. Aqui a gente, eu quero mostrar pra vocês, por meio dos trechos, como essa disputa entre pai e filho se configura. Na verdade, é uma disputa entre uma versão, uma fala que se pretende iluminar um aspecto do mundo e impor ele enquanto verdade e uma segunda visão que pretende aclarar as múltiplas versões que se escondem num mesmo objeto. Esse trecho é exemplar porque o narrador protagonista André busca, começa recontando, começa contando a história da sua infância de uma perspectiva que seria adequada àquela apresentada pelo pai. Então, é esse trecho. era bônus do médico da nossa infância, o pão caseiro sobre a mesa, o café com leite e a manteiga, essa claridade luminosa da nossa casa e que parecia sempre mais clara quando a gente vinha de volta lá da vila. O pão caseiro sobre a mesa, o café com leite e a manteiga, e a claridade luminosa da casa. A casa se apresenta como um espaço idênico de felicidade e que ele guia, como uma estrela, guia mesmo aqueles que vêm de fora da casa rumo ao... rumo à sua volta. Ela busca esse conjunto sapiencial para quem se perde. A família representa justamente essa luz, o conjunto de valores que formam a família representa justamente essa luz que evoluiu no caminho daqueles filhos que se desencaminham de alguma forma. Pretende ser assim. Essa claridade, o mesmo trecho, eu só pergunto isso para as partes. Essa claridade que mais tarde passou a me perturbar, no ponto de estrem em um mundo, me trouxe, eu me deixo a liberdade na cama no mundo falecente. Essas coisas nunca suspeitadas nos limites da nossa casa. Então, o filho pródigo dessa perspectiva... sou destrutiva, ilumina que, na verdade, essa claridade também tem um lado... também tem um lado perverso. Ela não se sustenta enquanto somente um conjunto de valores que podem... que são positivos. Pelo contrário, ela cala e apaga as outras versões contidas na fala paterna. Contidas, aliás, nas múltiplas falas da família que são caladas pela fala paterna. A mesa dos sermões, os filhos se mantêm de rosto pagado, expressão do próprio nome do protagonista, e cabeças baixas, em silêncio, enquanto o pai labra. Aqui, a semente, como no segmento de Brieira, como na Bíblia, a semente, o semear, é a metáfora para disseminar a palavra. Então, essa lavoura do título, ela não é somente a lavoura na qual essa carreira que é principalmente com a família de agricultores, lavoura. Ela lavoura, aqui, é esse lavrado na ciência dos filhos, é colocar, empucar na cabeça dos filhos esse conjunto de valores. Como eu disse, o narrador protagonista nesse primeiro, nessa primeira parte do texto, ele tem uma fala de jogo, uma fala compacta, que se identifica, principalmente, à obscuridade. Então, os períodos são muito abridos, as computações são muito escassas, mas, ele, embora se, primeiro, admita ser um adepto das trevas, na verdade, ao longo do romance, nós vamos perceber que essa não é a real posição desse narrador protagonista, mas que a sua posição, na verdade, é uma posição de conciliação de luzes e sombras, é uma posição dialética. Diferente do pai, que só vê na oposição uma razão igualista, a diferença entre luzes e sombras, o filho, ele entende que luz e sombra, em relação, promovem múltiplos significados. E as muitas vozes que são caladas, pelo maniqueísmo, são afloradas quando luzes e sombras estão em relação, em relação dialética. Tem sempre que um elemento que gera algo ali, porque a simples exclusão dos dois não possibilitaria. No entanto, o filho pródigo, em sua busca, por provar que o pensamento urbanista do pai não convém, e é um esquício arcaico, na verdade, em um mundo que já não aceita mais, que já não aceita mais essa divisão distante entre os dois membros do pai, também, em alguns momentos, se equivoca ao não perceber que também a voz do pai, que a voz, dos valores do pai, podem promover a iluminação dos membros, o aclaramento, pode ser um esclarecimento para os membros que se encontram em uma posição de desvario, de assombramento. E aqui, o assombro, ele tem dupla acepção, ele se refere tanto ao cobrir de sombras quanto ao ato de assustar. Aqui é um trecho, eu não dou o inteiro, mas, em que o irmão revela, o André, o narrador protagonista, revela seu irmão mais velho, Pedro, sobre o ato incestuoso cometido entre ele e a irmã. O que é necessário resaltar é que, também, nessa fala em jogo do narrador protagonista, os valores são sempre relativizados, luzes e sombras, eles se intermêm, com as frases, da mesma forma que as sentenças, na verdade, elas se separam por vírgulas, e não tem uma separação clara entre elas, também, as luzes e sombras falam de um lugar em que os limites se definem. A sentença se mistura, mas os valores também se misturam, e aquilo que o pai fala também perde o seu significado definitivo. Lembrando que aqui a gente está no contexto justamente, o livro do pródigo, ele tenta iluminar aquilo, a parte de significado que a fala paterna oculta. Então, quando ele acrescenta a sua própria fala, a fala do pai, são apagados as diferentes, são apagadas as diferenças, e tudo aquilo se mistura, todos os significados e valores se misturam, criando novas interpretações. E é isso que a narrativa desse filho pródigo vai tentar realizar, vai mostrar que nem mesmo a fala do pai com os seus valores, com tudo aquilo que expressa, é unívoca, mas que na verdade existem muitos sentidos, até mesmo naquilo que o patriarca propõe como verdade única. Ele vai então, como pintor dos quadros que nós estamos imaginando, ele vai iluminar, ele vai iluminar e vai cumprir o quadro e as significações desse quadro do filho pródigo, na verdade, elas vão se fazer a partir daquilo que se ilumina e que se apaga em perguntamento e exibição. Mas foi, mas mesmo no momento em que ele faz isso, o filho pródigo muitas vezes se equivoca e não reconhece, na verdade, que existe um lado da fala do pai que possui justamente essa consciência perencial e que a sua concepção dialética mesmo tenta apagar. Ou seja, na verdade, André, na hora da conversa, tem tanta persistência em provar a sua versão, a sua versão dialética dos ensinamentos que ele esquece, na verdade, que a fala do pai, se todos os significados são válidos, também é válida. Esse é um momento, por exemplo, em que ele revela ao irmão Pedro sobre o ato incestuoso ocorrendo entre ele e a sua irmã Ana, entre ele, André, e sua irmã Ana. E ele lança isso sobre o irmão e vê que o irmão se encontra assundado, coberto de sombras, assustado, esconde as mãos no rosto. E ele entende, à primeira vista, como um ato de desespero e fica confante, então eu consegui recobrir esse número de condições, eu consegui provar que o chão que o pai nos deu não é tão firme assim quanto ele pensava. Mas, quando ele percebe que Pedro, na verdade, não comete um ato de desvario, não se deixa totalmente encobrir pelas sombras e provoca, por exemplo, não assassina o irmão, não afronta o irmão, esse irmão que parece ruim, que tem uma fala muito convulsa, que tem uma fala que justamente não separa os pontos, que não se mostra clara, ele percebe que, na verdade, quando o irmão se encontra paciente em frente ao que ele revelou, a sua concepção falhou, porque a sua visão falhou, porque o irmão ainda se encontra vinculado àquilo que o patriarca ensinou. Então, ele diz essa frase muito bonita, que era, talvez, um exercício de paciência que o irmão, o Pedro, se recolhia consultando no escuro os textos mais velhos. Então, o irmão revisita aquilo tudo que o pai ensinou e consegue se manter no momento de desvario. Aqui é um outro momento em que essa concepção dialética falha de um irmão. E essa parte que eu vou ler para vocês que faz parte de um dos análises do meu trabalho. E aqui é essa sentença. O meu rosto ficou na sombra, o seu da irmã Ana iluminado pela luz das velas. Eu tinha de pé os olhos bem acedos, quase se chocando com os olhos levantados dela. E aqui, a interpretação que eu proponho é que Ana possui o rosto iluminado pelas velas, remitendo sua filiação às luzes paternas, a sua recusa de sucumbir à escuridão que banha o rosto de André. De olhos erguidos, poses que remontam uma tentativa de transcendência em meio às trevas ascendentes na capela, a irmã não permite que seus olhos se acendam como os do irmão. Pode-se depender que ela não apenas nega se filiar às sombras, inimigas das coisas paternas, como não se juntam na ronda protagonista num paiamento dialético de claro obscuro, representado na combinação da face obscura e dos olhos luminescentes. Em ambas as ocasiões, a de Pedro, a de Ana, André, e a de Fábio, e o que o pai e os irmãos. O filho trasmarado, então, percebe que a manutenção dessa catedral familiar depende da luz doméstica enquanto lição pencial e da capacidade, na verdade, dessa luz doméstica de aclarar certos sentidos em detrimento de outros. Ou seja, depende de uma certa ignorância frente a uma certa ignorância que nós vamos ver que se mostra intencional muitas vezes de outros sentidos que as falas do pai podem assumir. André, como eu disse, assume, para si, retoma, dentro da sua narrativa, falas do pai. O último capítulo, na verdade, se constitui enquanto simplesmente uma foto, um recorte, uma cópia de um trecho do sermão do pai. Nesse trecho, e configura-se o último capítulo. O último capítulo é simplesmente uma retomada da fala do pai que depois da leitura inteira do romance adquire um novo sentido, adquire um sentido irônico. E também, enquanto o pai pregava a paciência como um dos seus valores fundamentais, no final, nesse último capítulo, após a leitura completa do livro, nós temos a sensação de que aquilo que o pai dizia é paciência, mas também ação, ninguém em nossa casa a de ficar de braços cruzados, ninguém em nossa casa a de não agir e trabalhar, se torna, na verdade, uma apologia, quando o filho pródigo retoma a sua fala, a resignação. Nós temos que ser pacientes porque tudo já está escrito. Então, todos os eventos que conduzem a queda dessa família, a destruição dessa família já estavam escritos e eram interpretáveis, sendo o ponto combinante dessa destruição o excesso entre o irmão e a irmã. Essa daqui é uma das formas do pai em que a gente mostra que, na verdade, essa visão, aliás, esse pensamento que promove o ocultamento das coisas, ele é, ele não se dá por uma, ele não se dá por um não conhecimento de que luzes e estrelas podem conviver. Ele é uma escolha, ele é uma opção. Eu opto por iluminar certas coisas em detrimento de outras sabendo que as duas podem conviver. Então, o pai, nesse momento, ele diz que a gente deve emaranhar uma série viva, serrada e brujante, que divida e proteja a luz calma da nossa casa, que cumpra, esconda dos nossos olhos as trevas que ardem do outro lado. Então, se as trevas ardem, é porque luzes e sombras podem conviver. Em outro momento, ele diz ao filho, depois de muitos, depois dos sermões, nós percebemos que a luz e sombras não sempre é um pai como um pai de opostos, uma contraposição. Mas há um momento, e a luz é sempre ressaltada como algo que deve ser perseguido, como algo grandioso, algo que pode guiar os filhos. Mas no diálogo final entre o pai e o filho, o pai diz, não vem da nossa sabedoria, não vem da nossa sabedoria, a nossa luz, não vem justamente desse abril de olhos demais. Então, o pai reconhece que o esclarecimento excessivo também promove a destruição. Ou seja, a gente escolhe, a gente deve escolher o que quer ver, o que quer seguir enquanto valor. Não há espaço para todas as voltas. Mas o filho, diz, nesse mesmo diálogo do pai, é toda uma questão de ponto de vista. É toda uma questão de ponto de vista. Esse daqui é um mote de André, na verdade, de toda a relatividade. Então, na verdade, o livro tem dois movimentos. Um, primeiro, em que o filho se chama de filho desmarado, irmão acometido, ou aquele obscuro de olhos tenebrosos, em que ele se identifica com as sombras e está dentro da concepção paterna de oposição entre luzes e sombras. No entanto, na segunda parte do livro, após o auto incestuoso e que se promove a volta da casa, a casa paterna, há um momento em que luzes e sombras passam a conviver. Por isso que o segundo capítulo, a segunda parte em relação ao primeiro, contém muito mais diálogos e os trechos, a divisão entre os parágrafos é muito maior. Porque, na verdade, André acertou que ele não precisa mais se identificar com luzes, ele não precisa mais se identificar com as sombras para se opor ao pai, porque a sua concepção de sombras, a sua concepção de luzes e sombras e convivência em relação ao dialético é triunfoso. E aqui é um outro momento que é importante para mim, eu ressaltei aqui para vocês porque eu acredito que apresenta bem a concepção desse filipódigo, o que ele procura, que é se guerrear da fazenda, trocada pela macia lá de casa por um duro chão de estradas que me levava até a vila sem receio de crises notívagas que procuram aquele trajeto assustando com o meu fogo a cruz calada à beira do caminho, ou seja, ele quer percorrer a noite, mas não porque ele seja um adepto das sombras, mas ele quer percorrer a noite munido dessas luzes, ele quer assustar com o seu fogo, com o fogo dos seus desejos, não com a versão lírica, mas com o fogo dos seus desejos, ele quer percorrer a estrada notícola e iluminar aquilo que a família impõe enquanto coisas a se temer, enquanto mitos, enquanto são as questões distintivas, aquilo que a família mistifica. Então, a narração do filipódio é o que esses limites se definem e em vários momentos nós temos isso, se os limites se definem, então justamente os significados mudam. E é isso, diante da minha leitura, que conduz ao ato incestuoso, que eu acho que a primeira escritura do Raduando, do Naboracão, que é o que mais chora os leitores. Dentro dessa leitura, o incesto, ele é explicado por ser uma reinterpretação daquilo que o pai prega. O pai prega justamente esse fechamento do sistema familiar ao mundo exterior. Não são bem-vindos as trevas de fora, mas aqui na casa todos devem ficar secundados por essa sede, por essa sede segura. E também eles têm o hábito de só comer o pão produzido dentro de casa. essa reinterpretação que é trazida para o texto do filho pródigo se transforma em uma apologia, se transforma em uma interpretação que justifica o ato incestuoso entre os irmãos. se eu devo na perspectiva do André. Se o André deve somente se prover daquilo que a família produz, deve se fechar dentro desse mundo porque o ato amoroso seria diferente. Por isso, dentro dessa concepção, também a gente pode ler o amor arcaico, a narrativa desse filho que reconta a história de sua família, a história trágica de sua família ao memorar as falas de seu pai. Nós podemos pensar que essa leitura do romance permite entender que, na verdade, a narrativa é uma forma de justificar toda a tragédia que aconteceu. Então, se os valores, ele traz para o texto, para o seu texto obscuro a indefinição dos significados e os significados se transformam. Aquilo que talvez tivesse sentido mais central se prover do próprio pão sendo pão mesmo se trata, na verdade, no sentido de se prover da própria carne dentro da família. E, dessa perspectiva, o nosso narrador é um narrador memorialista, na verdade, porque é um narrador que rememora tudo aquilo para buscar uma justificativa para tudo o que aconteceu, para a história dessa família. Bom, gente, é isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente à comissão organizadora do seminário para os meus colegas que estão, para vocês que já apareceram. O projeto que eu desenvolvi é intitulado Entre a Ordem Estrabista e a Modernidade e a Vida de Menina de Helena Morley. Esse projeto está em curso. Eu sou orientado pelo professor Cláudio César Alves, recebo o documento da PESC, do programa PESC, e da investigação que está sendo desenvolvida. Algumas coisas já foram consultadas, pensadas, e de respeito à formação do ponto de vista da narradora, atendendo aí a formação do restante, do determinante. esse horário dela que difere e muito do senso comum dessa sociedade. A questão desse travidão é algo importante também. Metrologicamente falando, isso diz respeito a todos nesse universo, mas eu me atendo em especial aos personagens negros do livro. Então, fiz um todo mapeamento sobre esses personagens. Hoje, eu estou trazendo aqui algumas reflexões que estão em curso, que estão sendo desenvolvidas acerca do trabalho e dizem respeito à educação e trabalho. Vou ler um texto aqui para evitar o que eu tinha. Para introduzir aquilo de que tratarei, gostaria de invocar uma cena das Memórias Póstumas de Machado de Assis. Nela, caminhando pela rua, Brás Póstumas depara com Quincas Borda, amigo seu nos tempos do colégio, perambulando em estado de mentirância. Logo, Brás dá desmola para um antigo companheiro numa nota esfarrapada de 5 mil réis e fala que estaria nas mãos de Quincas a possibilidade de ter muitas outras células. Surpreendido, o pediente pergunta como. Brás, de modo cínico, responde que trabalhando. Quincas, então, faz um resto de desdém, dizendo preferir não trabalhar. No plano de fundo das circunstâncias descritas, está a vigência da escravidão e das heranças coloniais, que amarra o signo do negativo a todas as formas de trabalho, sobretudo as atividades braçais. Como destaca Gilberto Freire em Casa Grande de Senzala, a formação do Brasil assentou-se sobre bases extravistas em sua produtividade econômica, explorando indígenas e, de forma mais massiva, africanos e seus descendentes. Em decorrência dos praticamente quatro séculos em que tal dinâmica perdurou, estruturou-se ideologicamente certa relação que imbrica na esfera simbólica os termos negro, africano e trabalho como sinônimos que no discurso hegemônico se tornam indissociáveis. No entanto, isso não impede que Braz, que nunca teve de batalhar pelo próprio pão, recomenda o trabalho a químicas, pois, no século XIX, os ideais liberais passaram a ser combinados paradoxalmente com as prerrogativas do patriarcalismo escravístico no Brasil, tal como salientou Roberto Schwartz em seu ensaio As Ideias Foram do Lugar. E é um outro ensaio deste crítico, chamado Outra Capitura, que embasa parte das considerações que ela se base. Neste trabalho, Roberto Schwartz analisa o diário de Helena Morley, Minha Vida de Menina, obra publicada em 1942 e escrita por uma adolescente do interior de Minas Gerais em Diamantina entre os anos de 1893 e 1895. Como se sabe, a Capitura de Dom Casmurro é uma personagem de caráter irreverente, reflexivo e questionador, e que não perde de vista na busca pelos seus objetivos e por sua autonomia a vigência do atraso do conservadorismo que marca no seu meio, representando, em suma, a antípica dos valores do patriarcado escravista. Para Schwartz, a outra capítulo que nos interessa, Helena, manifesta estes atributos, embora seu diário possua, segundo ele, uma aptidão cidadã por oposição à estética. Afinal, a escrita sem ranço ideológico ou literário, a revelida especialização artística de belidades literárias são, sem dúvidas, algumas de suas maiores qualidades. Mas o que explicaria os méritos notáveis da jovem Helena? Alexandre Olarm, prefácio feito ao livro, ressalta a univalência da diarista, que oscila entre os valores do catolicismo e do protestantismo, da pobreza e da opulência, de modo a incorporá-los e relativizá-los. Schwartz, por seu turno, destaca a abolição e a decadência do ciclo extrativista de minérios que teria feito à comunidade de amantinência restringir-se a satisfação das necessidades sumárias como razões que fazem girar em falso, no livro, as prerrogativas conservadoras. Britta Fischer, em seu ensaio As Experiências de Liberdade de Helena Morley, destaca que não apenas um momento histórico se tratava de interregno, mas seria preciso levar em conta a própria condição da narradora que, sendo adolescente, possuiria uma condição potencial que lhe permitiria as mais distintas vivências. O fato é que as entradas do diário, como formou o Schwarz, permitem visualizar um novo movimento com seus valores e contradições. E se há pouco relatei uma cena machadiana que formaliza, exemplarmente, as noções que se atribuem a trabalho de um texto noxantista brasileiro, pode-se dizer do diário de Helena, por sua vez, ele sorveja de momentos bastante significativos quanto a isso, no que diz respeito aos distintos ofícios desempenhados pelas personagens e as atividades cotidianas que são imprescindíveis para a manutenção da vida. Não obstante, também é possível notar nos escritos de Helena pontos de vista, circunstâncias singulares sobre a espécie social da educação, o que conservam instituições formais, como a escola normalista e o colégio das freiras, e aos acontecimentos domésticos e corriqueiros do dia a dia, em que os valores comuns são fixados, questionados ou recutados. Pois bem, atinhamos alguns casos. No cotidiano dos Morley, o trabalho e aversão à ociosidade são encarados de forma valorosa. O pai, Alexandre, de origem inglesa e protestante, diz aos filhos que na Inglaterra não há negros e que ter de trabalhar por lá não é vergonhoso. Sob essa influência, Helena cresce, tendo gosto pelos ofícios braçais e chegando mesmo a afirmar, com certa desfaçatez na ingenuidade, que não entende porque havia tanta pena pelos escravos, pois, para ela, estar desocupada seria insuportável. Diferentemente de Alexandre, Carolina, mãe de Helena, apresenta, em alguns momentos, um olhar diferente em relação ao absurdo. Na entrada de 27 de setembro de 1893, ela censura o filho e o meu e ovo por carregar peso para os outros, dizendo que ele não deve fazer papel de negrinho censado. Sobre a fala da mãe, a narradora perspicaz, sabe ainda que Carolina pensa assim porque cresceu com larga escravaria em casa e que o pai não teria estranhado o ocorrer. De fato, a origem abastada da mãe, que veio de uma família que enriqueceu com os diamantes, aponta para a lógica do pensamento hegemonicamente e que se revela dos deslumbramentos do favor e da dependência, da aversão ao trabalho servil, do cerceamento da relação com os negros e do enclausuramento coercitivo que amaldam as mulheres brancas à espera privada do lar, impedimentos que a diarista tende a juntar, subvertendo simbolicamente no ato da estrutura os valores do patriarcado escravista. Em movimentos que exemplificam as diferenças da menina em relação ao seu meio nofalco, Helena, na casa da avó Rita, Teodora, tem grande simpatia pela cozinha da chácara e pelas festas da senzala, no que é censurada pela matriarca. Noutros momentos, a narradora se irrita com as broncas constantes de sua vizinha, Ciaritinha, que diz que ela não deve brincar com as colegas negras da rua. Indignantes com tal contunda, a narradora questiona em seu diálogo. Pois se não sentamos na aula com as pretas, por que não podíamos correr com elas na rua? Neste ponto, cabe ressalva sobre a singularidade do momento histórico, que, não sendo revolucionário, ao menos encoraja posturas distintas naquele universo simborial. Isso ajuda a compreender por que, para a protagonista, lugares socialmente rebaixados, como a cozinha e a rua, passam a ter certa positivação. Mas, se tais colocações da protagonista demonstram um olhar em posturas contra-ideológicas sobre a realidade que acerta, por outro lado, é verdade que a interação dos valores senhoriais também ocorre. A título de exemplo, Helena diz que a avó permaneceu sustentando negros ociosos após a abolição, ainda que possamos notar que os libertos seguem trabalhando na casa grande da matriarca sob condições análogas à anterior. No outro momento, a protagonista incomoda-se ensinar, nas suas palavras, crianças pretas e burras, ao substituir sua tia média como professora de uma escola. Referente a essa última situação, a diarista se vem a coros e recorre a Zinha, uma colega negra da escola normalista. Esta, sem dificuldades, logra por ordem na sala de ensinar aos pequenos. Tia média fica descontente com o corrido, pois nota que sua sobrinha branca não leciona melhor de uma negra, o que Helena atesta sem sentir-se envergonhada. Como podemos notar, a presença do universo extravista é determinante para a constituição do ponto de vista da diarista. Ora, se a influência protestante de Alexandre é primordial para que os morrem não ficar nos trabalhos braçais como juriosos, há de se notar que certas circunstâncias aqui expressas revelam que o mundo público, em seu cotidiano, também dá lições valorosas e muitas vezes insuspeitadas. É por sentar-se lado a lado com alunas negras que Helena se incomoda com o senso comum reiterado por Ciarretinha, que aponta para o cerceamento das relações. Nas aulas de Arthur Queiroga e Teodomiro, a diarista nota que os professores negros são os melhores do colégio, o que a faz discordar do juízo do pai que diz que gente escura não presta. Em outras palavras, é o dia a dia de uma diamantina sui generis que desajusta os lugares comuns e as posições simbolicamente fixadas, subvertendo os valores que a escravidão em sua faceta espectral ainda impõe à sociabilidade brasileira. O curioso é notar que essas noções e posturas progressistas surgem, em parte, do caráter plural que é propiciado pelas experiências escolares. Convém lembrar que as famílias abastadas do século XIX preferiam, de modo geral, manter os seus filhos sendo educados em casa, opondo-se à oferta de perspectiva liberal de ampliar o acesso à educação por meio da escola. O entrave para elite se dava propriamente pelo caráter público da instituição escolar, que propiciariam o contato entre pobres e ricos, negros e brancos. Por meio das entradas de Helena, podemos notar que a vivência diária num espaço que arraiga em si uma diversidade social avesso à ordem da casa e da família, comenta visões e atitudes que escapam às noções de civilidade da gente rica, que preza usualmente pelas prerrogativas do privilégio e das distinções de ordem pessoal. Apesar disso, cabe nota sobre a oferta se restrito da escola. Para ficarmos em exemplos práticos, na família dos Mori todos estudam, menos os agregados irmãos negros Cesarina e Elidio, para quem cabe maior intensidade nos trabalhos, de modo a liberar para os estudos os filhos de Alexandre e Carolina, o que dá mostras de que há nuances e graus de pobreza variados, os quais a dependência tende a agravar. Finalmente, há outros momentos do diário que são significativos para o assunto de que tratamos, entradas que permitem, por meio do olhar de Helena, visualizar o cotidiano dos agregados e dos recém-libertos, a busca pouco profícua de Alexandre pelos escassos diamantes, com as experiências de Luizinha em sua breve estadia no Colégio das Freiras, para citarmos alguns exemplos. No entanto, esperamos que os reportes realizados aqui possibilitem enxergar as distintas perspectivas sobre trabalho e educação no universo narrado pela diarista, bem como a ambivalência e movimentos da narradora frente a essas categorias, de modo a reiterar a lógica simborial, mas também subvertê-la, o que, do ponto de vista literário, acaba de constituir um foco de observação bastante potente e complexo. Conforme destacou Schwarz, as aptidões de Helena brilham nas letras, ainda que não sejam criações destas. Afinal, a beleza cidadã de seus escritos não faz vista grossa ao ordenamento prático da realidade, que pauta suas observações, realizadas como que num exercício constante de descentramento, que dá ponto de formalizar a matéria do artigo brasileiro de modo muito singular. exploração e depois o